Rapaziada, deita rapaziada, olha o bagaceiro, olha o bagaceiro, olha o bagaceiro, olha o Ave Maria, será que o pipa vai cortar? O peixinho vai cortar na mão, olha lá Família, vem então, finalzinho de tarde, certo? Uma lacinha aqui não já tá como? Pronto pra empinar, entendeu? Os moleque tá tudo aqui na rua aqui, olha, e aí dá um salve aí, olha o carro aí, cuidado aí Você é da onde mesmo? Vila Celeste, rapaziada Já sobe um aí já, cadê ele? Cadê o peixinho que eu te dei? Nossa, essa daí é chave, hein? Essa daqui só os dois tem, olha Você é louco, arruma essa daí pra mim? Demorou, é isso mesmo, vou pegar lá Não, mas olha aí, eu quero ver o rel aqui, João Quem tá laçando aqui? É o outro ali, ó, cansado ali, ó Calma, calma, rapaziada, olha Olha, acho que é murcha esse pipa aqui, família Olha a raya que eu ganhei, Júnior Por dois peixinhos Eu vou dar já Você já fez um negócio comigo, você tá virando a palavra? Lógico que não, eu falei que você vai me dar o peixinho Dois Dois peixinhos? Dois peixinhos, é isso Negócio feito Palavra de homem? Palavra de homem É isso, amém de Jesus Cadê? Cadê outro? Cadê outro? Aí o preto Não, o preto eu já vi, já, louco Cadê o rosa? Olha o roca lá Ah, poxa, rapaziada, os caras estão subindo os pipão chave ali, hein? Parece murchinha de cria Vou pegar, vou pegar Olha, olha, nossa Só passou na peixinha, rapaziada Aparou, aparou Opa, tá na para Batiou tudo Rapaziada, é o seguinte Tamo gravando aqui em plena sexta-feira Certo, tá iniciando aquele videozão top aqui no meu canal Se você é novo, deixa o likezão aí Tamo arrumando os dois milhões de inscritos Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo Que tá subindo vários pipão top aqui E a gente vai tá subindo logo os pipim aqui na casa do Júlio E aí, vamos empinar da onde, Júlio? Vou subir um agora aí Vai empinar daqui da rua? Vou empinar da sua laje, pipim Da minha laje? É Nossa, é o esquema memênia, Júlio É o pipim, ó Rapaziada, quem não viu os vídeos passados Nossa Esses pipa aqui, rapaziada Não pegou Esses pipa daqui, rapaziada Da laje ali do Diogo Tava coitando todo mundo, mano Pipinha rosa Pega lá, pega lá Vai empinar daqui, eu acho Vai subir daqui mesmo? Então, rapaziada, olha lá Júlio, joga na mão desses peixinhos aí, Júlio Você é louco, rapaziada É o primo do Diogo, Bruno Então, empresta esse pipa aí É, deve ser da família dele lá Ele mandou mensagem lá no Instagram Quando você postar o vídeo, você me dá um salve lá Que eu vou ver Ele falou que tá cochilhando, né? Acerol não Certo, rapaziada? Então vai deixando o like, se inscrevendo E ativa as notificações Pra vocês não perder nenhum conteúdo Vai ter bastante vídeo pra vocês, certo? Cadê, Júlio? Vamos subir lá do seu quintal, Júlio? Bora, vamos Vamos lá, Júlio Você é louco Eu vou lá mesmo Vai, Júlio, joga na mão desse pipa aí Cortou, cortou Tomou, tomou Mas não entregue o tirante não Manda a linha, né? Os trancão, os trancão Olha lá os trancão que ele levou lá Você é louco, rapaziada Então é o seguinte, família O Júlio não quer empinar a laje dele Da sua casa, eu vou lá, então Eu quero mexer lá Vou lá agora Quero ser um cachorro Se eu não entrar aqui, lá Entendeu, parceiro? Tô indo já Quer fazer alguma coisa? Não Então é isso Rapaziada, olha os pipa do Júlio Que tá na maior picota, ó Cê é louco Ó, eu pedi essa patanga Ele não me deu Eu pedi essa pipa Que ele não me deu Certo? Esse aqui, ó O Estradão? Vou ver o Você quer o Estradão? Cê é louco Vários pipa É um chave, família Olha esse aqui, ó Esse Tzinho Me arruma esse T aqui Cê é louco Esse aqui é de cria, tá? E esse aqui da 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 coruja Da coruja Esse aí eu peguei, Júlio Aí, família Vários pipa, mano Vários pipa Cê é louco Mano, vamos ali Vamos ver aí Vamos ali Vamos comigo ali Cê é louco, rapaziada? É da hora Pra empinar aqui Da Do bagulho do Júnior, família Ó, mãe Não entrosa muito não aí Entendeu? O bagulho tá louco Não, morde não Vamos lá, Júlio Vamos lá Morde não Já tá com medo Nós só Nós só vai ver ali Só se tem Se é da hora Pra empinar aqui Não vai Chega, chega Aqui Tava construindo Aqui, né Rapaziada Não sei como é Que fica, mano E o vento Tá pra cima Nossa Quase que eu caio aqui No degrau aqui, Júlio Tá vendo, ó De cria O ruim, rapaziada Aqui O vento tá pra cá, mano Não tem como empinar, né Nesses bagulhinhos aqui Se o vento tivesse pra lá Era estouro, né não Deixa uma linha aí, Jão Só frente aí Puxa, caramba Nossa, família Olha esse Nossa Cê é louco Tá, poxa Muxa Nossa, rapaziada Estouramos Cê é louco, ó Tá, poxa, família Cê é doido, velho Segura aí Nossa, o Júnior Vai ficar bolado, filho Não quis vir, ó Se ferrou, rapaziada Cê é doido Já vai deixando um like Se inscrevendo aí no canal Olha esse pipo Vamos mostrar pra ele lá Vamos lá Nossa, rapaziada Estoura essa linha Que tá no tirante aí Caramba, família Olha isso Conseguimos Resgatar um murchão aqui Top No quintal do Júnior E ele vai pedir pra mim Eu não vou dar, filho Quero nem saber Como é que ele abre Cê é Não quero nem saber, filho Deixa a minha raia aí, Dentinho Não, quero nem saber Nossa, estourei, rapaziada Obrigado Aí, família Aí, vacilão Pipão que tá falando Seu quintal lá É, cê é um caramba Se cê não quis ir comigo lá, filho Cê é louco Não, cê tá cheio Dos pipo ali na picota Isso aqui é o quê? Olha lá na rua Olha lá Achei pra lá Cadê? Nossa, aquele ali é o quê? É um Ah, é tipo um Sei lá Nossa, tá mandando Vários, moleque Como é que vai Pegaram Escapou 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 Nossa, o pipão ainda tá aqui em cima Cadê o rosa? Tô morrendo? Sei não, rapaziada Seguinte Consegui resgatar esse pipão aqui Certo? Quero uma meta de 5 mil likezão Pra mim tá subindo ele Ficado dentro de tubarão Tecnologia da viúva negra, rapaziada Coloca 10 30 mil cat Não, tá ferrado comigo O quê? 10 mil calates 10 mil calates? É isso, rapaziada 10 mil calates Não vai subir esse pipão aí Deixa o likezão Se inscreve no canal aí Passa lá no meu Instagram Pesou Candelaine Bastante conteúdo pra vocês A gente tá arrumando os 200 mil lá Fechou? Não esquece de deixar o comentário aqui Assistir todos os vídeos Vai ter bastante conteúdo pra vocês Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço pra todos vocês aí Falou! Vai, rapaziada Ó, tô tirando o pipão agora Aqui, onde a raviola tá, ó Deve ter um... A pipa tá aqui A raviola tá no lugar 150 metros de raviola Não, aqui eu já consigo puxar já Só vai enrolando aí, só Olha aqui Onde a raviola tá indo, ó Olha aqui o pipa A pipa tá na mão dele Tem que enrolar com a carretilha aqui agora Cadê a carretilha do carro? Dentro do carro Tá prelo Vai enrolar tudo isso ali? É É